É, 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 o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tá, eu DJ B3, porra, você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho Esse DJ já tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo DJ Kiko Bits Só Matelão Só Matelão Só Matelão Índia, sua safada, tu vai ter que dar pra tribo Índia, sua safada, tu vai ter que dar pra tribo Vem sentando na piroca Pumando o cachigo Deitando na piroca Índia, sua safada, tu vai ter que dar pra tribo Índia, sua safada, tu vai ter que dar pra tribo Índio é só safado, a luz vai ter que dar pra tripa Índio come chota, índio come curta Índio come chota, índio come chota Índio come chota A redes e sneak 3 porra Você que ta parando na zona oeste nao tem jeitocarag esse ADT já ta dormindo toque do mantela Ta barulhando tun Incruging que sobe Só matelão Índio é só safada, a turma vai ter que dar pra tripa Índia é só safada, a turma vai ter que dar pra tripa Vem seitando na piroca, fumando o cachimbo Deitando na piroca Índia, sua safada, tu vai ter que dar patrima Índia, sua safada, tu vai ter que dar patrima Índio come chota, índio come couto Índio come chota, índio come chota Índio come chota